9h40 da manhã na praça de pedágio em Maracajá a gente observa a Polícia Rodoviária Federal negociando com os caminhoneiros os caminhoneiros estão parados aqui inclusive bloqueando a passagem de alguns veículos há tratores também, pessoal do agronegócio que é um dos focos desta manifestação agronegócio, né, que está envolvido há inclusive alguns tratores que estão posicionados aqui no local tentar nos aproximar aqui para conversar com o Xandão que é um dos líderes do movimento representando aqui os caminhoneiros para saber se ele consegue conversar conosco Xandão está por onde? Está lá na frente? Vamos chegar até lá para conversar com ele é quem representa aqui os caminhoneiros Qual é o Jair? Muito bem Então chegar aqui para falar com o Jair que também é um dos líderes Jair, fala com a gente aqui para a RTV por gentileza, Cristiúma Começou, começou às seis e meia da manhã Qual é o prognóstico para o dia inteiro hoje? Nós não temos ainda uma projeção ou um projeto durante o dia Nós vamos dar continuidade no que está acontecendo aí Vamos dar um seguimento, né, conforme está acontecendo aí Está passando todo o perecível, carga-viva Toda parte da saúde está passando aí Ônibus, tudo está passando E a gente está se manifestando aí como todo o Brasil hoje se manifesta um 7 de setembro que vai ficar na história hoje Com certeza o grande foco dessa paralisação Exatamente é o que na sua mentalidade? Eu acho que o povo brasileiro cansou O povo brasileiro se desgostou da situação que está acontecendo Tanto de STF, Senado, deputados que hoje vivem dos impostos que nós pagamos de tudo que nós produzimos E eles não estão dando resultado para nós do que é para dar Eles estão simplesmente achando que meia dúzia de pessoas conseguem dominar o país E o Brasil hoje é livre Nós estamos lutando hoje Lutar é o brasileiro, é o cidadão É nós que conseguimos vencer através da paralisação, da manifestação passiva Porque hoje lá em cima que nós vimos em Brasília Só tem modomia Só tem homens lá vivendo a nossas custas E o povo brasileiro está aí sofrendo Sendo escravizado por impostos e mais impostos E eles estão vivendo e não estão dando resultado Que o povo brasileiro quer Que é a justiça, a liberdade, a constituição Lutar por uma bandeira que hoje todo mundo está aí A única bandeira que tem sobre os seus ombros É a do Brasil Hoje o povo brasileiro está lutando pela liberdade 7 de setembro, hoje fica na história Muito obrigado Portanto aqui o Jair, que é uma das lideranças Nesse movimento Paralisação aqui na Praça de Pedágio Na BR-101 em Maracajá Isso no sentido Quem vem de Criciúma Para Araranguá Esta paralisação Os veículos que estão No sentido de Araranguá para Criciúma Estão completamente parados Aqui no sentido Criciúma-Araranguá Tem um local Um local apenas Onde eles estão passando Um local apenas Onde eles estão passando Os demais todos fechados E no sentido de Araranguá para Criciúma Completamente bloqueado Agora são 10 horas da manhã Nesse momento Os caminhoneiros estão se mobilizando Eles vão sair daqui Da Praça de Pedágio de Maracajá Alguns caminhoneiros vão no sentido De volta para Araranguá E vão para os postos de combustíveis E outros no sentido de Criciúma E vão também para os pátios Dos postos de combustíveis Essa será a logística deles Durante todo o dia Durante o grande período do dia Eles se deslocam da Praça de Pedágio Vão até os postos de combustíveis Ficam lá por um período Depois retornam outra vez Para fazer o bloqueio Para chamar a atenção das autoridades Para esse processo de caminhoneiros Hoje em todo o Brasil Por volta de 10 e 15 da manhã Os caminhoneiros conseguiram fazer A primeira liberação Do bloqueio Bloqueio começou às 6 e meia Depois de um período Eles liberaram outra vez A passagem de veículos Mas os caminhoneiros Permaneciam aqui Na Praça de Pedágio Da BR-101 Em Maracajá A logística deles A partir de agora É saírem do local de bloqueio Cancela liberada Eles estão indo até os postos De combustíveis aqui na região Onde ficarão parados Estacionados por um período E depois retornam Ao bloqueio Para chamar a atenção Nesse processo de caminhoneiros Que está acontecendo em todo o Brasil Aqui também Há tratores que estão saindo Já saíram alguns tratores O trânsito no sentido também De Criciúma Para Maracajá Está liberado Na verdade o trânsito Estava liberado Os carros passavam Pouco a pouco O que estava parado Era o movimento de caminhão Olha, mais um trator saindo É o agronegócio Participando também Deste movimento E os caminhões agora Estão indo em direção aos postos De combustíveis E depois retornam Aqui ao ponto de pedaço De Maracajá Para continuar o protesto As imagens são De Jean Kleber Durante o dia inteiro Eu e Jean Beto Silva Acompanhando para A RTV Criciúma Especialmente para o programa Linha Verdade E RTV Sul Notícia